Você tomou o bonde errado Malvino Salvador em Boca de Ouro De Nelson Rodrigues Direção, Gabriel Vilela Quem me beijou? O desconhecido Eu vi Com Lavínia Panunzio, Mel Lisboa, Cláudio Fontana e Elenco 9 e 10 de junho No Teatro Municipal de Uberlândia Ainda não chegou a minha hora Boca de Ouro